Música Boa noite, está no ar o programa Câmara Entrevista e o meu convidado de hoje é o vereador Wilson Liu do PSB, ele que foi eleito com 2.169 votos. Boa noite vereador, seja muito bem-vindo à TV Câmara. Boa noite Paula, boa noite telespectadores, é sempre um prazer a gente poder estar aqui dando um retorno daquilo que a gente também se propôs a fazer e está se esforçando a fazer e já conseguimos alguns resultados importantes nesse nosso trabalho, então dar esse retorno é sempre um momento de responsabilidade e de prazer ao mesmo tempo. Exatamente dessa forma que eu inicio então a entrevista de hoje, porque a gente está no último ano desta legislatura. Então, que avaliação o senhor faz do que já foi feito até o momento? Nós consideramos a nossa estado na Câmara de Vereadores em Passo Fundo, nós avaliamos ela como uma experiência positiva do ponto de vista pessoal, visto que a gente também é sacerdote e a gente tinha dúvidas se era possível conciliar essas duas coisas e conciliá-las sem misturar, sem uma prejudicar a outra e sem criar confusão na vida das pessoas e a gente entende que conseguiu fazer isso e conseguiu fazer isso bem, porque fizemos com alma, com paixão e com busca de argumentos para fundamentar cada ação, tanto numa atividade que a gente tem quanto na outra. Nós também consideramos positivo, olhando para o cenário da Câmara de Vereadores, nós consideramos que a nossa presença é positiva na Câmara de Vereadores, foi assim vista pelos colegas vereadores e a vereadora também. E do Executivo também nós temos um retorno e muitas vezes o chefe do Executivo tem nos dito e tem manifestado isso publicamente, que a gente tem desempenhado um papel que ajuda a sociedade a se edificar e estruturar sua vida e estruturá-la para melhor. Buscando pautar políticas públicas, com projetos de lei, com indicações, com pedidos de providência e às vezes até em conversas informais com secretários e com a administração. Bom, então, além das proposições que o vereador Wilson Neu apresentou ao longo do mandato, projetos aprovados, a gente vai tratar ao longo do programa, mas agora, vereadora, eu inicio lhe questionando sobre as atividades extras que o senhor desempenha, então, aqui no Parlamento Municipal. Por exemplo, a Frente Parlamentar Mista em Defesa do Trânsito Seguro. Este grupo foi criado, então, em 2013 e muitas ações já foram realizadas. Por exemplo, que avanços a gente pode citar aos telespectadores? A Frente Parlamentar Mista em Defesa do Trânsito Seguro, ela é uma das frentes e um dos trabalhos que mais nos causou prazer e que mais também ajudou a projetar a Câmara Municipal para fora, para fora das cercanias aqui do Parlamento. Conseguiu colocar a Câmara na rua, tendo em vista que nós conseguimos, com esta frente, abrir um grande espaço de diálogo para todas as entidades, as organizações e também para pessoas físicas que se preocupam com um trânsito mais gentil, mais educado, que seja para a vida, que não seja para a agressão, que ajude a criar a consciência de que o veículo é apenas um meio para a vida se locomover, para as pessoas se aproximarem, para as riquezas serem transportadas e que o veículo, seja ele do tamanho que for, com o número de rodas que ele tiver, ele não é uma arma, ele não é um instrumento de guerra, mas ele é um instrumento de cooperação. Então nós conseguimos trabalhar com a Universidade de Passo Fundo, com outras faculdades, com a Polícia Rodoviária Federal, Estadual, com a Secretaria de Segurança, especialmente o Núcleo de Segurança, conseguimos envolver as escolas e nós temos conseguido, junto com o Núcleo de Educação para o Trânsito da Secretaria, e eu quero sinalizar muito isso, essa sintonia quase que perfeita, nós conseguimos realizar várias ações, dentre elas o Maio Amarelo, que todos os anos acontece, a Semana Nacional do Trânsito, e a Semana Nacional do Trânsito, ela é tão intensa e tão forte, que se nós olharmos todas as estatísticas, o mês de setembro é o mês que os níveis de incidentes, porque acidente é só 1 ou 2%, o resto do que nós chamamos de acidente é incidente, que poderia ser evitado se fôssemos mais atenciosos, isso vem mais ou menos, e aí chega o mês de setembro, caem lá embaixo os índices, depois paulatinamente sobe de novo, final do ano só, por que que no mês de setembro baixa? Porque exatamente tem ações muito concretas, muito fortes, bem organizadas, bem planejadas durante o mês todo, isso significa, Paula e os telespectadores, que vale a pena investir na educação, que vale a pena insistir na consciência das pessoas, então nós fizemos incansavelmente esse trabalho, e nós nos orgulhamos de estar na frente, também de presidir a frente, de termos conseguido abrir esse grande espaço. Esse ano temos várias atividades planejadas, porém é um ano eleitoral, então vai ser um ano atípico, tem algumas atividades que os parlamentares ficam restringidos e é bom que seja assim, para que ninguém use a máquina ou use os espaços públicos para benefício próprio, então a gente vai ter todo esse cuidado para a gente não infringir também a legislação. A gente pode dizer essas atividades que o senhor menciona, será com relação às blitz educativas, que agora ou outras são realizadas pela própria frente? As blitz educativas foram feitas pela frente, junto com a Polícia Rodoviária Federal, Estadual, e todas as organizações que fazem parte da frente. A balada segura, que a gente sempre discute na frente também, e ela é realizada pela Brigada e pela Guarda Municipal de Trânsito. Toda atividade que foi feita nas escolas, na reflexão do trânsito, e durante o mês de setembro, a Avenida Brasília inteirinha, praticamente cada quadra tinha uma entidade na semana fazendo uma atividade de conscientização. Então, isso foi algo que chamou muito a atenção, e nós conseguimos envolver algo em torno de 6 mil pessoas na atividade, diretamente envolvidas nessa atividade. Isso não é pouca coisa. Isso é uma porcentagem grande da população. Depois nós tivemos o encerramento, que nós íamos fazer na semana, que era a conscientização, e que nós fizemos aqui ao lado da TV Câmara, nesse espaço que tem aqui. Só nós tivemos que adiar porque choveu no dia que nós tínhamos a atividade principal. Mas, mesmo assim, fazendo ela extemporaneamente, nós fizemos e conseguimos reunir e envolver diretamente, naquele dia, mais de 400 alunos. E esses são os nossos multiplicadores lá nas escolas. Aí soma-se a isso o núcleo de educação, que vai lá na escola com a escolinha e com as palestras que eles têm. Então, isso vai gerando, dali a pouco, nós vamos conseguindo, de fato, criar essa consciência. E esse tipo de atividade prática, sem dúvida, chama mais atenção, principalmente, das crianças. Porque uma coisa é a palestra, sem dúvida, com conteúdo, e outra coisa é ver a atividade. Eu lembro daquela oportunidade, teve o pessoal do SAMU fazendo a simulação de um resgate. Então, isso realmente atrai a atenção das crianças e, sem dúvida, chegou em casa, contou para a mãe, para o pai, para o amiguinho. E foi realmente multiplicando o conhecimento que teve naquela tarde. Exatamente. Quando nós tivemos, há dois anos atrás, na universidade, a primeira conferência municipal, esse foi um grande marco que nós tivemos, a conferência, lá passaram mais de duas mil pessoas na conferência aqui lendo. E ela foi encerrada com uma encenação de um incidente com múltiplas vítimas, com a presença dos bombeiros, a Argos, o SAMU. Isso foi, passou das 11 horas da noite, e lá estavam os estudantes, e vários tiveram que vir para casa, para o centro da cidade, a pé, porque não tinha mais ônibus. Mas não, eles não arredaram o pé de tão impressionante que foi. O ano passado, aqui também, ao lado da câmara onde nós estamos, no pátio aqui, foi feita também uma encenação. E isso as crianças comentam até hoje. Se nós juntarmos a isso, também, o programa do FETRAN, que a Polícia Rodoviária Estadual tem, Federal, aliás, tem esse programa, e ela se juntou à frente, e ela desenvolveu isso em várias escolas, e nós abrimos pela frente, aqui na Câmara de Vereadores, inclusive, um momento de apuração e de premiação. Isso aconteceu, inclusive, dentro do caso. Você imagina, Paulo, lá no caso, são menores que estão em conflito com a lei. E eles definiram, tinha que ver os raps, as músicas, os teatros, as encenações que eles fizeram, ligado a esse tema do cuidado com a vida, da gentileza, da educação e da cooperação, e não da competição. Então, me sinto extremamente realizado por isso. O senhor mencionou agora há pouco as atividades do Maio Amarelo. A Frente já começou, então, a organizar as ações, então, que devem ser realizadas no próximo mês? Nós tivemos uma reunião com a Frente, que esse ano elas serão mensais, pelo fato de ser um ano atípico, como eu já mencionei, e tivemos uma outra reunião na Câmara Temática, junto à Secretaria de Segurança, e ali já foram definidas algumas ações, e talvez uma das mais importantes é de nós fazermos uma espécie de um abraço, ou de criarmos uma espécie de um túnel, ao longo da Avenida Brasil, nas faixas de segurança, para que as pessoas... É como se nós criássemos humanamente um escudo, que as pessoas pudessem, ao atravessar a rua, elas tenham que entrar nesse brete, e necessariamente tenham que atravessar a faixa. Obrigatoriamente tem que atravessar a faixa. Aqui vai fechando e não permite que ela ultrapasse fora da faixa, e elas vêm para cá e ali elas recebem um materialzinho de conscientização. Então, ali também nós queremos envolver. Então, essa talvez vai ser a atividade mais bonita, será feita em dois momentos fundamentais, na cidade já tem as datas marcadas, se eu disser eu vou estar me enganando com a data, porque eu não trouxe ela. Mas são duas atividades fortes, em dois momentos, que eu creio que vai surtir muito resultado. E falando também em criança, como a gente mencionou agora há pouco, tem uma atividade específica para o público infantil? Tem. Está sendo agora programado, e isso está sendo liderado pela Guarda Municipal de Trânsito, e vai ser inclusive veiculado nos meios de comunicação, chamado Superagente do Trânsito. Junto com isso, a Escolinha de Trânsito, então, que ela vai nas escolas, ela vai em todos os ambientes onde tiver criança, onde tiver pessoas que cuidam de crianças, podem solicitar, então, esta participação. Bem, o vereador Wilson Neu está envolvido ainda nos debates para as melhorias das BRs 285 e 153, porque o senhor é o vice-presidente de uma comissão criada aqui no Parlamento Municipal com este foco. A gente vê que muito está sendo divulgado ultimamente acerca de um abaixo-assinado, dessa mobilização, vai à Brasília, vamos realmente conquistar, desta vez, as melhorias para estas rodovias aqui que estão na nossa região, para que os telespectadores entendam, então, tudo desde o início. Qual foi o trâmite, assim, resumidamente, obviamente, mas até chegar, então, neste momento em que vivemos agora com esta arrecadação de assinaturas? Foi há dois anos atrás, o vereador Pedro Danelli propôs aqui na Câmara criar essa comissão especial para acompanhar toda a discussão em torno da BR 285, especificamente o trecho urbano aqui, do trevo do bairro São José até a saída para a pontão, a da 324. Então, ele se tornou, obviamente, o presidente e nós, como membro titular, nos tornamos vice-presidente e somos até hoje. E hoje, pela frente, nós também participamos e representamos a Câmara na grande frente que daí hoje engloba a BR 285 e daí não discute mais só o trecho urbano, mas o trecho de duplicação, passo fundo até carazinho e a conclusão da BR 153, antiga transbrasiliana, que tem 68,4 quilômetros que não estão pavimentados. O resto de norte a sul do país está pavimentado. E para o desenvolvimento regional, aqui é extremamente importante isso. Então, nós viemos acompanhando isso, viemos trabalhando e aí tem uma pléiade de municípios aqui da região que se reúnem através dos seus prefeitos, os coredes aqui da região, todos que têm interesse nessa questão e que enxergam a necessidade da conclusão da BR 153 e da duplicação da 285 como fundamental para o desenvolvimento regional. Então, a partir dali, nós, ligados à Universidade de Passo Fundo, começamos, então, todo um processo de organização. Conseguimos a liberação do IVTA, que é o estudo do impacto técnico e ambiental. Isso está superado, que é sempre o mais difícil. Isso demora, normalmente, cinco anos. Então, isso está superado. Então, não tem mais esse problema. Agora, o problema é captação de recursos. O deputado Scherini, que é ligado ao PDT, ele conseguiu colocar numa emenda 4 milhões para, agora, a fase do projeto. E a bancada gaúcha, liderada pelo Scherini, são 400 milhões para a obra. Então, o que nós estamos fazendo agora? Se nós fizermos pressão política, a coisa acontece. Senão, ela não acontece, dada a escassez de recursos. Então, nós estamos agora, com esse grande abaixo-sinado, já recolhemos 17 mil assinaturas na região, ainda estamos coletando algumas. O próximo passo, agora, nós vamos, já deliberamos isso junto à universidade, onde o reitor é o presidente dessa comissão pró-BR 285 e 153. Vamos fazer uma visita de cortesia ao Iratan, que é o técnico do DENIT em Porto Alegre. E, no final de maio, imaginamos que essa tempestade, a nível federal, ligado ao impedimento ou não da presidente Dilma, aí nós iremos à Brasília, então, para, de fato, acelerarmos o processo de contratação do projeto, contratar do projeto, aí, depois, para a contratação da obra e a execução da obra. E essa união de esforços é primordial? Câmara de Vereadores, Executivo, Universidade e outras entidades, né? CDL, a CISA e todas as organizações de classe nesse entorno, nessa grande região, que é liderada por Passo Fundo. Nós conseguimos, com essa comissão da BR 285, e depois se fundiu com a 153, e nós participamos pela Câmara, participamos do Corede também, hoje, nós somos vice-presidente do Comude também, que é o Conselho Municipal de Desenvolvimento, que vai pautar essas questões todas. Então, nós conseguimos, inclusive, organizar os municípios no entorno, hoje, eles abrem mão, por exemplo, da questão aeroportuária, Erixim não vai buscar, Carazinho não vai buscar, todos abriram mão em favor de Passo Fundo, para que nós não percamos os 44 milhões que já estão e já foram liberados, falta só alguma pendenga ainda junto à FEPAM, e que nós queremos que até o final desse mês, talvez início do mês que vem, consigamos, nós participamos dessa frente também que o vereador Paulo Necler preside, então, esperamos que final do mês, início do mês que vem, possamos dar uma notícia boa para a Passo Fundo. Mas eu sou muito otimista, claro que isso não é de hoje para amanhã, mas dessa vez, não se escapa, BR 153 vai ser concluída, e a obra da 285, então, também vai ser organizada, vai ser pautada. É o que a gente espera. O Câmara Entrevista desta noite, faz um rápido intervalo, e no próximo bloco, retorno com o vereador Wilson Liu, falando de outras ações do mandato. O programa Câmara Entrevista está de volta, e o meu convidado desta noite é o vereador Wilson Liu, do PSB. No bloco anterior, falamos de algumas ações do parlamentar, junto a comissões permanentes e especiais aqui da Câmara de Vereadores, e agora daremos sequência, então, já que o vereador faz parte de um outro grupo que foi criado recentemente aqui no Legislativo para trabalhar e modernizar o regimento interno aqui da Câmara de Vereadores. Aqui o senhor também é o vice-presidente, foi escolhido o vice-presidente, e as pessoas escutam regimento interno, primeiro de tudo, o que é isso? Para o telespectador que bem fácil é um caderninho onde estão as regras, o que se pode fazer e o que não se pode fazer na Câmara de Vereadores, tanto para os parlamentares como para as assessorias, então, define as regras. Isso. O nosso regimento, portanto, ele é antigo já, ele é do tempo ainda onde tudo era datilografado, datilografado, ainda do tempo do estêncil, do tempo do carbono, era assim. Hoje nós já estamos na era da digitalização, então, é um trabalho que já há muito tempo devia ter sido feito, já teve outras iniciativas, mas não chegaram ao final e nós fomos desafiados a fazer esse trabalho e o vereador Tassi é o presidente dessa frente, dessa comissão e nós nos tornamos vice e estamos trabalhando assim com muito afinco, com reuniões semanais, às vezes até duas vezes por semana, já dois terços nós já revisamos. Então, nós estamos agora quase na fase final dessa primeira revisão, aí o que nós vamos fazer? Nós temos alguns elementos que nós ficamos com muita dúvida, não temos segurança de fazer uma proposta, então nós vamos chamar o colegiado de líderes e vamos discutir. Só para citar um, por exemplo, o que é maioria absoluta na nossa situação? A Constituição Federal, ela diz assim, que maioria absoluta é metade mais um do total, nós temos 21, bom, metade, 10,5, não existe meio vereador. E agora, arredondamos a metade ou não arredondamos? Se arredondarmos, a maioria absoluta passa a ser 12, se contamos 10,5 e mais um, então é 11, buscamos complementar o primeiro número acima. Então, essa é uma discussão e que a Constituição não, há jurisprudência hoje que nesses casos seria 11, a Câmara sempre trabalhou com 12, então nós vamos ter que fixar, isso o colegiado vai opinar e depois o plenário vai votar. Mas nós estamos trabalhando, então, muito a fim, que eu creio que lá por final de maio, começo de junho, nós tenhamos a primeira proposta pronta, claro, daí ela vai passar pelo crivo redacional e por uma revisão depois também, porque às vezes quando a gente está fazendo alguma coisa, a gente olha, olha e o nosso cérebro vê o que quer ver. O nosso cérebro vê o que quer ver e lê o que quer ver, o que quer ler. Então, precisa uma pessoa estranha que não participou, ela logo vai dizer, vá, mas como é que fica isso, como é que fica isso? Porque é muito complicado, você mexe num artigo aqui no começo, isso mexe até o final, ou tu mexe um lá no final, tu tem que voltar aqui no começo de novo, então, são questões assim bem complexas. Esta redação normativa, esta redação normativa, digamos assim, da Câmara de Vereadores, ela foi sofrendo alterações com o passar do tempo desde a criação, porém, a gente precisa trazer, como o vereador disse, as inovações tecnológicas para as atividades institucionais da casa. Mas, como o vereador estava mencionando, está sendo feita, então, a análise de artigo por artigo, que é um trabalho minucioso e a gente sabe, pelo que a gente acompanhou, algumas mudanças já estão praticamente certas. Por exemplo, eleição da mesa diretora, a gente não vai mais acontecer da forma que é hoje. Uma das propostas é, hoje a presidência é de dois em dois anos. A nossa proposta, como comissão, é cada ano o troque. Então, são quatro presidentes durante uma legislatura. E já ficariam pré-definidos no início da legislatura ou não? Não, não, eles vão ser, vai ser discutido, só quem já foi não volta a ser. Nesses quatro anos, então, vai ser para dar experiência para mais gente, para diluir o poder. Uma outra questão, por exemplo, nós já há bastante tempo não trabalhamos mais com votações secretas, mas o regimento atual tem votações secretas, como elas acontecem, por que elas acontecem, como se elabora tudo. Então, nós não temos mais votações secretas em nenhuma hipótese. Então, isso vai ser suprimido. as comissões permanentes, hoje nós temos quatro, que é a de redação, legislação, nós temos de orçamento, nós temos de obras públicas e temos a de bem-estar social, educação e bem-estar social. Possivelmente, elas sofram mudança na nomenclatura para elas poderem ser mais potencializadas e agregar demandas que vêm vindo. Então, talvez, por exemplo, a SEBS, há uma proposta e há um indicativo que nós apresentemos a proposta que ela passe a se chamar Comissão de Cidadania e Direitos Humanos. Visto que, inclusive, há uma proposta de se criar uma quinta comissão de direitos humanos. Então, Cidadania e Direitos Humanos ela englobaria. Mas também há reações contrárias. Há quem não queira e já recebemos demandas na comissão. Então, por isso, a gente vai elaborar uma proposta. Depois vamos discutir no conjunto de líderes, depois com todos os vereadores para que ele possa chegar depois lá na metade do ano, um pouquinho mais. Talvez, conforme a situação antes da eleição e se a gente ver que não conseguirmos deixar pronto, aí só concluímos depois da eleição para que ele entre em vigor a partir de 2017. Então, de qualquer forma, mesmo que se apronte até a metade do ano, isso só será válido a partir do ano que vem? A nossa proposta é que sim. Porque você modificar de regimento na metade do ano não faria muito sentido. Ok. O vereador também faz parte da Comissão de Educação e Bem-Estar Social, que é uma comissão permanente aqui da Câmara de Vereadores. E nesta, o senhor é o presidente. Em 2016, o senhor assumiu a presidência do grupo. Quais estão sendo as principais demandas, então, nesses meses? Esta comissão, ela é a comissão política, isso é bom o telespectador saber. Comissão de Educação e Bem-Estar Social. Então, todas as questões que envolvem discussão política, não é só discussão técnica, mas política, para a gente definir se isso é um princípio, se isso é uma prioridade ou não, isso é uma discussão política. Então, todas essas discussões passam por aí. E a pauta, ela varia muito. Nós temos recebido desde demandas de reclamação de pessoas que, nos seus espaços, onde atuam, sendo funcionários públicos, que estejam sofrendo pressão, estejam sofrendo assédio moral, perseguição, então, essas questões todas. Desde denúncia, ligadas às mais diferentes situações. A comunidade percebe algo que ela entende que não está legal, ela oficia SEBS e ela extrave. Uma das questões, por exemplo, que a SEBS recentemente passou, e isso é bem interessante, que causou polêmica na nossa sociedade, foi ligada aos CTGs. Começou com o CTG Lalao Miranda, que a promotoria interditou, depois veio a União Campeira da Vila Santa Maria, e aí criou aquele pânico, que vão ter que fechar todos os CTGs e vai. Aí nós colocamos a SEBS à disposição e aí passou a dialogar a SEBS, ou seja, Câmara de Vereadores, com o Ministério Público. Não é mais o promotor X com a pessoa X ou com o patrão X. É de instituição para instituição. Em uma reunião resolvemos o conflito. Uma reunião resolvemos o conflito, porque convidamos o Ministério Público, convidamos a MTG e como instituição nós mediamos esse debate e esse conflito. E aí logo, logo as luzes apareceram e foi bem resolvido, diga-se de passagem, e com um compromisso com o Ministério Público de não atrapalhar os CTGs como se divulgava e como se imaginava popularmente, mas pelo contrário, de dar guarida, de dar suporte e ajudar também a avançar, porque os CTGs também precisam ser modernizados a algumas questões. as pessoas no entorno também merecem o respeito, porque quando eles surgiram eles estavam longe da cidade, hoje estão no meio da cidade. Verdade. Bom, a gente passa a falar agora então das proposições que o vereador Wilson Neu apresentou ao longo do mandato e a primeira, vereador, que eu trago aqui já foi aprovada, já é uma lei em passo fundo e estabelece então a semana de conscientização, prevenção e combate à verminose. É uma doença que muitas vezes passa despercebida, mas que compreende, que abrange, enfim, boa parte da população. Nós temos um médico no Brasil que ele é militante dessa causa, porque o que ele começou a fazer? Ele começou a estudar e começou a observar crianças na escola e crianças que se tornavam incômodo na escola, porque não aprendiam, então eram chamadas de atrasadinhas, de burrinhas, de... das mais... sofriam uma das mais diferentes formas de bullying. e aí ele começou a observar essa criança não era burrinha, não era atrasada, não tinha que ir baixo, não tinha nada disso, ela tinha verme na barriguinha. Ela tinha verme. Isso tirava, deixava ela sonolenta, deixava ela sem vontade, deixava ela sem capacidade, sem energia para se concentrar. Imagina o aprendizado, não vai acontecer. E isso muitas vezes é silencioso e quando é detectado ele já perdeu às vezes um ano, às vezes dois, às vezes três. E às vezes já foi rejeitado ou a criança desiste da escola porque reprova um ano, reprova dois e ela mesma ela se convence que ela é burrinha, que ela não serve e aí ela se afasta e ela acaba sendo segregada. Então nós consideramos ela uma lei muito importante que vai ajudar e aí nós vamos estar sempre lembrando a Secretaria Municipal de Educação para que ela também faça essa reflexão nas escolas e a nossa sugestão é que se envolva o pessoal que está na área da saúde com a Universidade de Passo Fundo e com as faculdades que nós temos que os alunos precisam inclusive as horas extracurriculares e aí vão lá na escola fazem uma palestra fazem uma apresentação trabalham essa conscientização acho que vamos vamos ganhar muito com essa lei muito simples. Outro projeto que também foi aprovado aqui na Câmara de Vereadores porém foi vetado pelo prefeito refere-se então a inserção de sistemas de captação e armazenamento da água da chuva nas edificações públicas o senhor deve apresentar então esta proposta de outra forma indicação vai fazer um diálogo com o prefeito para que ele então se envie o projeto o que acontece daqui pra frente? Nós no início quando apresentamos e logo foi aprovado por unanimidade nós estávamos felizes porque realmente a Xambu catágua da chuva nas edificações públicas novas isso vai diminuir custos vai ser sustentável e economicamente viável nós estávamos felizes quando veio a notícia do veto no primeiro momento levamos um choque ficamos tristes aí fomos conversar e nós imediatamente transformamos isso numa indicação para que o executivo pudesse nos mandar mas qual que é agora a situação? Está tramitando na Câmara de Vereadores agora a reformulação do código de obras que estabelece todas as normatizações para as edificações públicas e privadas então nós temos agora estamos acompanhando e a promessa do executivo e nós estamos analisando vai constar no novo código de obras então essa essa lei que nós tínhamos então por isso o prefeito justificou que ele não sancionaria uma lei isolada mas inseriria ela no código de obras e aí ela é permanente então foi um grande avanço que nós conseguimos e que é uma luta que o vereador Zé Eurides começou e hoje se torna realidade no código de obras também pensando no meio ambiente na sustentabilidade né vereador neste ano o senhor protocolou uma proposta para criar um novo programa municipal a ideia então aqui é apresentar a escola como um espaço de discussão para a cidadania nós imaginamos que a escola ela tem que ser um espaço eminentemente de produção de conhecimento mas ela também inevitavelmente ela é um espaço de relacionamento e ela é um espaço de relacionamento antes dela ser um espaço de produção de conhecimento e o relacionamento ele pode ser de forma amistosa respeitosa e percebendo que o que é bom para mim só é bom para mim se é bom para ti e vice-versa e nisso está a cidadania então se nós construirmos e discutirmos estes processos de como é que vão se dar as relações como é que vão se dar os usos comuns num ambiente que inevitavelmente é comum que se chama escola então nós podemos também discutir o entorno da escola então as relações do entorno então que visam desde o cuidado com a questão dos resíduos que nós produzimos da criança em vez de ela vai pegar um doce e joga o papel no chão ou vai colocar na lixeira se ela aprende e discute isso lá na escola e entende o porquê ela também vai transportar isso para a rua e ela vai também levar isso para casa se ela discute que ela pode resolver os conflitos em vez de ser usar o corpo como uma máquina ofensiva ter isso como seu principal instrumento de interação ela também vai ela vai sentar e vai resolver isso com o mediador que é quem vai também ajudar a produzir o conhecimento ele também vai chegar em casa assim e possivelmente vai tratar isso com o pai com a mãe em vez de no grito com o perdão da expressão na porrada ele vai resolver na conversa bom mas qual que é o argumento para o pai pensar assim bom meu argumento é esse e o argumento da mãe e o argumento do mano e o argumento do tio e da tia e do avô dali a pouco se constrói grandes consensos esse é o objetivo e isso possibilita também nas escolas tratar grandes grandes fazer grandes projetos para trabalhar nós acompanhamos também aqui na câmara de vereadores onde o doutor Dalmir Franklin teve participação muito forte nós trabalhamos e coordenamos o grupo de trabalho que resultou no projeto de justiça restaurativa que é exatamente isso a justiça restaurativa ela é diferente da punitiva a punitiva ela destrói a cidadania e a restaurativa ela constrói a cidadania porque ela oferece a palavra para o agressor e para o agredido onde a vida de ambos passa a ser resgatada e eles podem inclusive trilhar um caminho junto na punitiva a tendência é separar e não raras vezes até se odiarem que vai resultar em violência mais tarde nós trabalhamos com muito afim então esses projetos eles dialogam bastante entre si Perador, então eu encerro o programa questionando sobre uma outra sugestão de programa municipal porém este pensando na amamentação nós conversamos isso com o prefeito dialogamos muito e como nós conhecemos bem o nosso prefeito ele não gosta de ser pressionado também ele não gosta de ser forçado então como eu já conheço colocamos no papel e numa conversa informal eu alcancei para dizer o prefeito dá uma boa olhada nisso e se o senhor quiser um dia conversar comigo sobre isso me chama e ele já nos chamou que é um projetinho muito simples se chama Leite Materno é Vida nós temos o programa Meu Bebê Meu Tesouro que já produziu muito bem para a comunidade então nós sugerimos que ele colocasse dentro disso também esse programinha de Leite Materno para aquela mãe especialmente a mãe carente que não tem o leite mas a criança precisaria do leite então ele faz campanha e recolhe de outra mãe o leite que doa e ele faz chegar na casa da pessoa especialmente a pessoa carente a pessoa pobre então que ele introduzisse isso no programa Meu Bebê Meu Tesouro como um serviço ou como um programa específico que seria na nossa opinião o mais acertado criar um programinha porque já tem uma lei aprovada do vereador Alex Necker que faz uma campanha de doação do leite materno e se ele criar o programa então esse programa capta e cataloga a mãe que precisa e faz chegar lá assim como ele faz chegar a vacina assim como ele faz chegar o remédio com a farmácia móvel ele faz chegar o leite também isso salvaria muita vida porque a gente sabe que a amamentação ela é a criança que amamenta ela está praticamente vacinada contra praticamente todas as doenças então cremos que vai avançar Bom, então no Camara Entrevista desta noite eu conversei com o vereador Wilson Mil podemos convencer um pouco mais das ações dele enquanto parlamentar aqui no legislativo nas comissões também algumas propostas apresentadas ao longo do mandato sem dúvida a gente teria outras aqui para conversar mas o tempo está nos mandando embora vereador obrigada pela sua presença e uma ótima noite Paulo, um grande abraço também aos telespectadores e o nosso compromisso de continuar trabalhando pelo bem das pessoas e não pelo nosso bem mas pelo seu bem boa noite a você também que acompanhou o Câmara Entrevista de hoje nós retornamos na próxima semana com outro vereador convidado até lá Música 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 Música